Olá, meu amigo! É um privilégio estar com você outra vez no nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? São momentos especiais cada semana em que temos aberto a palavra de Deus e descoberto quais são as vontades de Deus para a nossa vida, quais são as orientações que Ele deu na sua palavra para que possamos entender quais são os passos que devemos dar nessa terra até que Jesus Cristo volte novamente. Eu sei que você tem questões impressionantes, por exemplo, quem são as bestas do Apocalipse? Será que realmente vai acontecer alguma coisa no mundo no ano 2012? Qual é o papel que os Estados Unidos representam dentro das profecias bíblicas? Estas perguntas e tantas respostas estão aqui dentro da palavra de Deus e nós vamos juntos estudar cada uma delas. Só que eu não posso abrir a palavra de Deus sem antes orar junto com você. Você se recorda que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor, é aquele que conversa conosco, aquele que nos faz entender a vontade de Deus? Vamos orar pedindo a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, eu louvo o Teu nome pelo privilégio que tenho de ter uma Bíblia, Senhor, e de poder estudar contigo a respeito de cada uma dessas coisas, aquilo que o Senhor desejou que nós estudássemos. Abençoa essas pessoas que estão estudando agora, Senhor, que estão com uma Bíblia em sua casa. Dê a elas o entendimento provindo do Teu Santo Espírito, para que possamos estar preparados quando Jesus Cristo voltar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Que bom que já estudamos todas as outras vezes acontecimentos tão interessantes da Bíblia que diz abertamente no livro de Apocalipse, Apocalipse, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo que o Pai lhe deu. Mas eu quero que aí em Apocalipse 1, verso 8, você veja algo interessante que me chama atenção cada vez que eu leio. Olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguma vez você já se perguntou, quem é Deus? Quem é Ele? De onde Ele veio? Como era no princípio? Como era antes de tudo existir aqui? Eu gostaria que você lembrasse que a eternidade era um tempo onde não havia tempo, onde Deus vivia sozinho, Ele bastava-se em si mesmo. Houve um tempo em que Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não precisava de absolutamente ninguém para estar junto com Ele. Vamos ver o que o escritor do Apocalipse, João, diz a respeito do Pai, em João 4, verso 24. Diz o seguinte, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Meus queridos, Deus vivia só, completo em si mesmo. Não havia o céu para que lhe ocupasse a sua glória, nem haviam os anjos que ocupassem a sua atenção e nem os mundos. Ele vivia sozinho, não durante um dia, um mês ou um século, mas durante toda a eternidade. Nada fazia falta para Deus. Deus bastava-se em si mesmo. Até que um dia Ele resolveu criar filhos. Ele resolveu sentir o desejo de criar filhos. Com quem Deus vivia lá no início, antes de Ele criar filhos? Veja o próprio João falando. Abra sua Bíblia em João 1, verso 1. Nós não estamos estudando o princípio? Nós não estamos estudando? Veja o que João 1 diz aí a respeito disso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Quem é este verbo que estava com Deus, no princípio, junto com Deus? O próprio escritor do Apocalipse, João, na sua epístola, explica. E eu quero que você compreenda a respeito disso. Diz o seguinte, São João 1, verso 14. Quem estava no princípio junto com Deus, Pai? O próprio Jesus, aquele que se encarnou, aquele que nós estudamos no nosso primeiro estudo? Jesus estava no princípio com Deus. O que a Bíblia ensina a respeito de Jesus? Veja São João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Hum, isso não te faz pensar? O que você entende quando você lê que Jesus criou alguma coisa? É isso que São João nos diz? O que diz aqui? São João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A maior parte de nós pensa que aqui está falando de Deus Pai, mas aqui está falando de Jesus Cristo, o Deus Filho. Só para que você tenha certeza disso que eu acabei de dizer, corra a sua Bíblia em Colossenses. Vai lá no livro de Colossenses, e você vai ver novamente essa indicação a respeito de Jesus Cristo como Criador do Universo. Colossenses, capítulo 1. Vamos juntos? Você conseguiu encontrar? Eu espero você encontrar, porque essa informação é muito preciosa, e faz muita diferença para a nossa compreensão de quem é a divindade. Deus Pai, você já sabe. Ele é o Eterno. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e o Filho, quem é? Dê uma olhadinha em Colossenses 1, verso 12 em diante. Vamos ler juntos. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. De quem está falando? De Jesus, não é? Continua lendo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que você acabou de entender? Aqui está se falando de Jesus, o Filho? Aqui diz que foi Jesus quem criou tudo. Por isso que em São João nós temos a informação de que ele é o Verbo de Deus. Verbo é a palavra que exprime ação. O Verbo de Deus é aquele que faz as coisas pelo Pai. Está compreendida essa parte? E quem que é o Espírito de Deus? O próprio escritor do Apocalipse é capaz de nos dizer. São João 14. Abra sua Bíblia em São João 14. E você vai ter essa indicação cheia de significado. Foi vinda do próprio Jesus. E quando Jesus explica alguma coisa, ele explica com muita propriedade. São João 14, verso 26. Diz o seguinte. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Você entendeu agora por que é que em todas as nossas aulas eu começo orando dizendo que eu preciso do Espírito Santo para me fazer compreender porque ele é o professor? Porque Jesus disse isso. Jesus disse que o Espírito Santo ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus disse. Nós sempre precisamos do Espírito Santo. Nesse momento nós tivemos uma ideia, mais ou menos para que pudéssemos entender quem é a divindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas Deus possui características especiais que só eles possuem. Por exemplo, você já ouviu falar de palavras como onipotência, onipresença e onisciência? O que é isso? O que é um ser onipotente? Abra sua Bíblia em Salmo 91. Todo mundo gosta de Salmos, não é? Abra sua Bíblia em Salmos 91. Para que seu coração se encha igual o meu se enche. Quando eu estudo a respeito desse detalhe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. A Bíblia revela que Deus é onipotente. O que é onipotência? Deus pode tudo. Não há nada que Deus não possa. Isso é onipotência. É capaz de fazer qualquer coisa. Interessante. Mas há um detalhe que a Bíblia diz que Deus não é capaz de fazer. Deus é incapaz de mentir. Quem que é o pai da mentira mesmo que nós estudamos no estudo passado? É o diabo, o inimigo de Deus. É o pai da mentira. Deus não pode mentir. Em Deus não há injustiça. A segunda característica de Deus, onipresença. Continue no livro de Salmos. Mas vá para o Salmo 139. O que é onipresença? Onipresença é uma característica muito interessante de Deus. Que faz com que ele possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que se entende isso? Não se consegue entender. Veja em Salmo 139, o verso é o verso 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali ainda a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Isso é onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é grandioso? Isso não te enche de admiração? Assim o nosso Pai. Ele pode estar aqui e está comigo. E Ele está aí com você. Ele está também com os nossos parentes ao redor de todos os lugares do mundo. Deus está em todos os outros planetas. E está no céu. Isso não é interessante? Só que não são somente essas características, as três que eu acabei de dizer, que fazem parte das características principais da divindade. Existem mais duas. Deus também é onisciente. Aí mesmo no Salmo 139, nós encontramos essa informação. Veja o que diz no Salmo 139, verso 4. Vamos ler juntos. Sem que haja uma só palavra na minha língua, ó Senhor, tu conheces. Que característica é essa? Isso é onisciência. Capacidade de entender tudo o que vai na mente de alguém. Deus sabe tudo o que você pensou, tudo o que você está pensando e tudo o que você vai pensar. Só que eu preciso te explicar um detalhe. Os anjos não sabem o que você pensa. Porque os anjos não são Deus. Nenhum anjo que está no céu sabe o que você pensa. Nenhum anjo caído na terra sabe o que você pensa. Por quê? Porque eles não são deuses. Somente Deus tem essa capacidade. Um anjo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não são onipresentes. Um anjo não pode saber e poder todas as coisas. Eles não são onipotentes. Mas ainda existem mais duas características. Uma é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. O que é imutável? Abra sua Bíblia em Tiago 1, 17. Vai lá no final da Bíblia. Você vai entender algo interessante a respeito de Deus. Eu sei que você sabe o que é imutabilidade. É que Deus não muda nunca. Só que eu quero aprofundar um pouco mais isso. Veja o que está escrito em Tiago 1, 17. Diz o seguinte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por que eu usei esse texto? Em alguém que não há mudança nem sombra de variação. Eu quero lhe explicar uma coisa, meu amigo. Deus não faz uma coisa hoje e amanhã ele muda de ideia. Tudo que Deus faz permanece para sempre. E outra pergunta que me enche o coração. Esse Deus, ele não muda por quê? Qual é a razão pela qual Deus não muda? Abre a sua Bíblia em Malaquias, Malaquias 3, verso 6. Diz o seguinte. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que Deus não muda? Porque ele é justo e é amor e nos ama. Tudo que ele disse que ele faria por nós no passado, a gente pode acreditar que ele vai fazer no futuro, porque ele não muda. Quando ele diz que nos ama, nós podemos acreditar porque ele não muda. Isso é imutabilidade. Isso enche meu coração de alegria. Então, quais são as cinco características de Deus? Eles são onipresentes, onipotentes, onisciente, imutável e também eles são imortais. O que é imortalidade? Não morrem nunca. É a última característica que nós precisamos aprender. Imortal em 1 Timóteo 1, 17. Você encontra essa informação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Quando nós encontramos essa informação em 1 Timóteo, ela é cheia de significado. 1 Timóteo 1, verso 17. Ora, ao Rei Eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para tudo sempre. Amém. Estas são as características de Deus. Mas onde eles moram? Em que lugar do universo mora Deus? Em que lugar você pode encontrar essa resposta? A Bíblia fala em 2 Coríntios 12, algo que você precisa saber e que vai encher seu coração. 2 Coríntios 12. Diz o seguinte. É Paulo falando aqui. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o que ele diz no verso 2, do capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Agora vejo 4, versinho 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Onde Deus mora? No terceiro céu. Você percebeu, meu amigo, que o paraíso de Deus está não nesse primeiro céu nem no segundo. Está no terceiro. O primeiro céu é onde está a nossa atmosfera. O segundo, onde moram os astros. E no terceiro céu é para onde um dia você e eu vamos morar. Mas como Deus governa? Eu queria que você pensasse, se Ele é o Deus do universo, como que Ele governa? Hoje você vai aprender uma característica interessante a respeito de Deus. João, o escritor do Apocalipse, nos diz algo muito importante a respeito de Deus em 1 João 4, verso 8. É no finalzinho, quase pertinho de Apocalipse, está o livro de João. Como é que é o governo de Deus? 1 João 4, verso 8, diz o seguinte. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu sei que você conhece esse texto. Deus é amor. Deus governa com amor, mas um amor que nunca muda, que nunca se transforma. E qual é a base do governo de Deus? Você já parou para pensar? Olha, um governo é firmado em algumas coisas. Alguns em poder, outros em justiça, outros em pecado, outros em arrogância. Como é o governo de Deus? Como é que é a base do seu governo? Quando você compreender isso, muitas coisas vão fazer sentido no seu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 19. Em Salmo 19, nós encontramos essa informação cheia de significado. O verso 7 a 11, diz o seguinte. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e ilumina os olhos. O que você entendeu? Qual é a base? A base do governo de Deus? É a lei dele. É a lei do Senhor. A lei de Deus é a base do seu governo. E por que eu digo isso? Meu amigo, um pai deseja que seu filho seja como ele. E quando explica para o seu filho a respeito daquilo que gostaria que o filho fosse, dá indicações de seu próprio caráter, das coisas que sabe serem certas. A única vez que Deus falou audivelmente para um grupo muito grande de pessoas foi quando ele ditou abertamente a sua lei para os filhos de Israel. Aliás, a única parte da Bíblia que não foi escrita por absolutamente ninguém. Deus não permitiu que nenhuma pessoa colocasse sua própria mão, sua própria mente, sua própria ideia ao escrevê-la. Essa parte da Bíblia é a parte onde Deus dita e escreve com seu próprio dedo os dez mandamentos. Você alguma vez já se perguntou aonde estão os dez mandamentos? Aqueles mandamentos que mostram o caráter de Deus Pai, aonde estão escritos na Bíblia? Abra sua Bíblia em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. E eu gostaria de ler junto com você. Como é importante saber e entender qual é a vontade de Deus, escrita por seu próprio dedo, a própria escrita de Deus. Vá em Êxodo 20, verso 1 em diante. Leiamos juntos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora você vai começar a ouvir o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Nós não podemos ter outro Deus além de Deus. Nosso Deus é o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra. Segundo mandamento, diz o seguinte. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento, onde diz para nós não adorarmos nenhuma imagem. O terceiro mandamento está no verso 7 em diante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O nome de Deus é santo. Deus disse que não vai ter por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O próximo mandamento, o quarto, está em Êxodo 20, versículo 8. Diz o seguinte. Mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que te leva a pensar isso? O Senhor Deus no quarto mandamento nos dá declarações específicas e claras que não devemos trabalhar no dia que Ele, lá no início do mundo, quando não havia ainda nenhum povo na terra, antes Ele ainda de criar Adão e Eva, tinha criado como dia de descanso, dando Ele mesmo o exemplo. Ele descansou, santificou e abençoou esse dia, o dia de sábado, o sétimo dia da semana. Qual o outro mandamento? O próximo mandamento você encontra em Êxodo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um mandamento com promessa. O Senhor Deus diz que se você honrar o seu pai e a sua mãe, Ele vai fazer com que você tenha uma vida longa. O próximo mandamento diz, não matarás. O outro, não adulterarás. É o sétimo mandamento. O oitavo diz, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E nós teremos muitas oportunidades de desmembrarmos esses mandamentos durante o nosso estudo no Apocalipse. Porque o Apocalipse diz que ali está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ainda o último mandamento, que está no verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem coisa alguma do teu próximo. Estas são as palavras que o próprio Deus ditou, que Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo na pedra. Ele preferiu escrever com cada detalhe para que não houvesse nenhum erro. Meu amigo, minha amiga, nós temos o privilégio de saber a vontade de Deus de forma clara. Feito por Ele mesmo, escrito por Ele mesmo, para que não houvesse absolutamente nenhuma participação humana e que não houvesse nenhum erro de interpretação. São leis simples, mas são leis muito claras, que protegem você e a mim de todos os males desse mundo. Deus abençoe você por ter estudado. Não se esqueça durante essa semana que o inimigo de Deus foi o primeiro transgressor da lei de Deus. Ele peca desde o princípio. Deus não fez você para pecar. Deus deseja que sua vida seja uma benção. Deus deseja que você seja filho. Deus deseja que você seja feliz. Deus virá dentro de pouco tempo buscar você. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, eu louvo o teu nome pelo privilégio que temos de entender claramente qual é a sua vontade. Senhor, nós desejamos que o Senhor governe sobre nós. Aceitamos as tuas leis para a nossa vida. E te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a compreender ainda mais a tua vontade no nosso próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.